Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar a vocês os tipos de variáveis mais conhecidos que existem no mundo da programação. É claro que eu vou mostrar aqui para vocês ao ver do Dart, tá? E também quem vem do universo de outras linguagens de programação e está querendo se acostumar com a questão de sintaxe, questão do mundo do Dart, vai se sentir em casa basicamente porque lembra muito outras linguagens de programação já existentes no mercado. Bom, eu fiz um exemplo na aula anterior, hoje eu vou ensinar vocês a incluir a mais um aqui, criar um outro arquivo, um novo arquivo. Ele vai se chamar variáveis.dart, porque eu vou apresentar para vocês as variáveis mais comuns, tá? Eu vou criar aquele mesmo método que eu criei na aula passada, só para poder rodar aqui os exemplos, tá? Então eu vou pôr aqui um void main, certo? Sem parâmetro nenhum. Vou abrir e fechar e tranquilo. Eu mostrei para vocês o string. O string tem uma sacada, porque o Dart é conhecido como a linguagem fortemente tipada. Por quê? Porque vejam só isso aqui, ó, string, nome, vou pôr aqui Stephanie, certo? Ponto e vírgula. E vou também pôr aqui nome e vou dizer que vai receber o sobrenome, que é Soares, da ponto e vírgula. E vou pôr aqui um print, para poder então imprimir, né, nome, a minha variável, ok? Então, olha só, vocês acham que vai imprimir o que aqui primeiramente, tá? Se eu coloco, obviamente, deixa eu até comentar aqui, vou pôr aqui é dart variáveis.dart, certo? Ele rodou aqui Stephanie. Mas, a partir do momento que eu habilito, né, que eu acabei estartando aqui, dizendo que é essa minha variável, vai pegar aqui outro valor, por exemplo, ele pega então o Soares, tá? Aí porque eu esqueci de salvar, tá? Agora eu salvando aqui o arquivo, ele vai pegar o Soares, veja só. Então, assim, ele acaba, né, dando prioridade para o que for, então, é, estartado nele aí na variável, tá bom? O que eu quero dizer é que, por exemplo, se tiver então dois valores, ele vai priorizar sempre o mais recente, no caso, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Prontinho. Agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de variável muito conhecida, que é um tipo de dado muito comum, que é o tipo inteiro. Então, para definir o tipo inteiro, o que é o tipo inteiro? É um valor que não pode ser quebrado, é um valor íntegro, né, já fala integer, né, um valor que não pode ser maleável. Um valor que, por exemplo, eu vou definir aqui, um valor de aniversário. Por exemplo, eu tenho, então, uma certa idade, minha idade é 24 anos, então, esse valor, por exemplo, vai 24.1, ponto 4, ponto não sei o que. É um valor redondo, um valor que não pode ser alterado, um valor imutável, um valor que não pode ser quebrado. Deu para entender isso? Então, perfeito. Então, para eu poder fazer a utilização desse tipo de dado, que você pode utilizar para os seus programas, então, por exemplo, eu quero validar um campo que vai receber, de fato, esse tipo de dado, que é para validar a idade do cara. Então, qual tipo de dado que eu devo fornecer, utilizar, neste caso? Eu vou usar o tipo int, que é inteiro, certo? Então, eu ponho aqui o nome dessa variável, que vai se chamar idade. E defino, então, deixa eu pôr aqui, né, 24 anos, tá? Ali é errado, aquilo você faz quando é algo específico para carácter, né? Então, eu ponho aqui print idade, certo? Apenas isso e ponto e vírgula. Vamos rodar isso aqui? Veja só, 24. Por quê? Porque ele validou que é um tipo de dado. Se eu colocar, por exemplo, tem alguma idade de programação quando você coloca quebrado, vai, mas no Dart não vai. Se você for fazer isso, vejam só, aparece dizendo aqui, ó, double. Qual é? Aí você tem que usar, né, um valor aí, um tipo double. Você não pode usar, né, desse jeito, né, porque assim, né, não dá certo, meu amigo. Então, vamos usar aqui o tipo double, por exemplo. Então, eu vou pôr, só vou trocar aqui, definitivamente trocar aqui, vou pôr double, certo? Aqui double. E aqui eu vou pôr, deixa eu ver, altura, tá? A altura. Vamos definir aqui, altura. Então, vou dizer aqui que Stephanie tem 1,70, é, 1,72. Stephanie tem 1,72 de altura, certo? Stephanie tem 1,72 de altura. Vocês concordam comigo que isso aqui é um valor quebrado? Vamos rodar agora. Viu que deu certo? Porque a gente alterou o tipo de dado. Então, ou seja, cada tipo de dado você trabalhar de uma forma diferente, certo? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Agora, a questão de validar, né? Em programação a gente tem muita questão de validação, de condição, na verdade. Se aquilo é aquilo mesmo. Então, assim, vamos supor assim, ah, verdadeiro ou falso, isso de fato é real ou isso não é real, por exemplo. Então, pra esse tipo de, de trabalhar com esse tipo de dado, a gente utiliza o chamado bowl, né? Que é boleano. Boleano é o tipo de dado que eu trabalhar com verdadeiro ou falso. Então, como é que eu faço isso? Também é bem simples. Eu vou trocar aqui, aproveitar, né? Vou pôr aqui bowl, que é boleano. Vou definir aqui que bowl, deixa eu definir aqui, Stephanie, certo? Stephanie, melhor assim. Dev, certo? Stephanie deve. E vou pôr aqui true, certo? True. Porque true, verdadeiro, né? Stephanie é verdadeiro, é positivo. Vou salvar aqui. Vamos pôr pra imprimir? True. Viu aqui? Ele trouxe o retorno de true. Ah, verdadeiro. Stephanie, verdadeiro. Agora, se eu coloco aqui, vamos ver. É, falso, certo? Falso. É falso esse aqui, esse dado, por exemplo. Vamos ver o que ele fala? Falso. Então, é falso. Então, você vai trabalhar muito com isso aqui, né? Principalmente, essa questão de números quebrados, números inteiros. A questão de validar verdadeiro ou falso. Então esses são os principais para você começar a trabalhar com uma linguagem de programação Viram que é muito simples essa questão aqui Então na próxima aula a gente vai aprender a mexer com outros tipos de variáveis E eu espero ter vocês lá na próxima aula, tá? Aguardo vocês, até a próxima!